E aí galera do canal, esse aí é um jogo que teve em Ilhota, Santa Catarina. Quem gosta de jogos sinuca já chega aí dando aquele like maroto para ajudar o canal e segue o vídeo. Vamos lá, mas assim não fica legal. Não, não é verdade. Sim. Está quietinho o canto dele lá, mas... A bombeira se come, gente. Sim. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.